MC Kevin morre no Rio após cair do quinto andar de hotel na Barra da Tijuca. A informação da Secretaria de Saúde do Rio foi divulgada por volta das 21h45. Funkero foi levado pelo corpo de bombeiros para o Hospital Miguel Couto, na Gávea. O Funkero Kevin Nascimento Bueno, de 23 anos, conhecido como MC Kevin, morreu na noite deste domingo, 16, depois de cair do quinto andar de um hotel na Orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. A informação foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde do Rio. Inicialmente, o corpo de bombeiros informou que MC Kevin caiu do 11º andar. Depois, a informação foi corrigida. Segundo a Polícia Militar, a queda ocorreu no quinto andar. MC Kevin foi levado pelos bombeiros em estado muito grave ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, mas não resistiu. A Polícia Civil informou que a investigação está sendo feita pela 16ª Delegacia. Até este domingo, pouco antes da morte, o artista tinha 8,6 milhões de seguidores no Instagram. Na madrugada de sábado, 16, para domingo, ele postou um vídeo em seus stories. Há duas semanas, MC Kevin casou com a advogada Deolane Bezerra em uma praia do México. Eles estavam juntos no último show que o MC fez neste sábado. Após a notícia da morte, Deolane fez uma postagem em homenagem ao marido. Você é e sempre será o amor da minha vida, o amor mais lindo que tive, o homem que mais me amou e me admirou. Vai com Deus, meu menino, eu sempre vou te amar. Músicas de sucesso Sua artista lançou músicas com artistas como MC Guimelgo, além de diversas outras canções desde seu primeiro lançamento, em 2013. Kevin nasceu na Vila Ede, na Zona Norte de São Paulo. Conhecido por sucessos como Cavala de Troia e o Menino Encantou a Quebrada, Kevin tem registrado os quase 1,8 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Músicas de sucesso Músicas de sucesso Músicas de sucesso Músicas de sucesso Músicas de sucesso